Fala galera! Beleza? O que que fala? E hoje, pessoal, are no canal Mago Minha de Mortal Kombat E hoje nós vamos dar uma... Vamos continuar o modo Batalha das Donhas Vamos lá! O primeiro vídeo... Primeiro vídeo... Aí a gente fez... Todinha... É das 5 lutas... Mas hoje... Não vale... As 3 primeiras... Lutas... Da 2... Ok? Mas... Antes de começar... Quem não é inscrito no canal... Se inscreva... Se inscreva... E deixa o like... No vídeo... Ok? E... Vamos lá! É... Pessoal... Essa série... Ela vai ser... Um pouco... É nova... E este... Que vocês curtam... E compartilhem... E compartilhem também... Pra... Ajuda... O canal e a série... Ok... Então... Vamos... Vamos... Vamos lá... Até carregar... Aí... Tá! 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 Tchau! 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 Vamos lá. É só chega. Vou dar as coisas. Boa vaga! Boa vaga! Boa vaga! Boa vaga! ae eu já volto galera voltei aqui aconteceu o probleminho aqui mas já ta resolvido mentira mas vou continuar aqui galera vou na batalha e vamos lá ai ai galera eu postei um video recentemente então passe ai e cuida ok e se inscreva no canal é nóis vou lá ai eu vou vou lá vou lá e aí vou lá vou lá e aí e não 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 ai doeu ai doeu ai conseguiu conseguiu essa foi a rápida vamos continuar e eu vou te ouvir uma mata batalha vamos lá ai ai eu só vou fazer três três batal porque é para o vídeo não ficar muito longo ok então vamos vamos terminar esse negócio aqui ai e vamos para a terceira e ultima vamos começar com o esqueleto e olha que bonito o esqueleto o esqueleto não vamos lá e e eu vou terminar essa essa torre em ok pera um o próximo o próximo vídeo já comi já comi o e 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 Ah, vamos ver como é que é isso aqui, só pra ver, ok? Depois disso, eu vou encerrar o vídeo. Vamos lá. Então, para aqui, meu não seria um muito difícil. Isso aqui que eu vou provocar, é difícil. Ai! Ah, perdi. Espera aí, eu vou encerrar de novo. Então, eu volto. Olha, que coisa, hein? Não tem como voltar. Não tem como voltar, não. Eu já volto, galera. Eu vou tentar voltar aqui. Eu já volto, galera. Eu vou tentar voltar aqui. Obrigado.